Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimas, espero que vocês tenham passado um ótimo Natal junto com a família de vocês, com os amigos, que tenha sido um dia de muita alegria, de muita união, de muito divertimento e muita comilança, por que não né? Então é isso aí, então para encerrar o ano, para fechar com chave de ouro, logicamente a gente queria chamar vocês para participarem do Réveillon das Youtubettes também vai ser uma coisa bem simples, onde todo mundo também poderá participar sem qualquer problema certo? Porque tem opções para todo mundo e o título da nossa festa vai ser Réveillon das Youtubettes como sempre eu vou deixar escrito aqui em cima e no infobox aqui embaixo o título simples, como vocês estão lendo em cima ou no infobox aqui embaixo desculpa, mas eu estou lendo aqui porque a gente fez a reunião, a gente prende nota de tudo então a gente pode lembrar de tudo aquilo que a gente tem que fazer esses trabalhos da festa de Réveillon das Youtubettes poderão ser postados até o dia 1º de janeiro ok? Porque 1º de janeiro é ainda festa, é ainda ano novo então poderão ser postados a partir de hoje até o dia 1º de janeiro vocês podem postar aquilo que vocês acharem legal com o tema de Réveillon as opções que eu vou dar para vocês são as variadas look de Réveillon, aquilo que vocês estão pensando em vestir para o Réveillon para festejar a entrada do ano novo pode ser uma nail art, algo que lembre o ano novo, algo que lembre festa vocês podem de repente postar também a ceia de ano novo de vocês assim como vai até o dia 1º de janeiro de repente vocês gravam dia 31 e dia 1º vocês colocam lá como foi a ceia de ano novo de vocês vocês podem postar a queima de fogos nas cidades ou no país de vocês como eu falei vai até o dia 1º, dia 31 vocês gravam a queima de fogos e dia 1º vocês podem postar lá para a gente assistir quem não tiver nem blog, aliás, quem tiver blog pode como sempre postar algo lá no blog e não se esquecendo de deixar o link lá na página do grupo para que a gente possa ver quem não tem nem blog nem canal também poderá participar ou seja, lá na página do nosso grupo você pode deixar uma mensagem de ano novo para todas nós, para o grupo você pode postar um pensamento, você pode postar uma poesia algo que tenha que ver sempre com o Réveillon, com o ano novo com esta festa bem, assim como eu fiz no Natal, também para o ano novo eu vou deixar, será deixado fixo no alto lá da página um post com foto que é que vê com o Réveillon e é ali que todas vocês irão postar, como sempre irão postar os links dos canais, dos blogs tá ok? ou a mensagem de dia ano novo tudo deverá ser colocado dentro deste post não me coloquem nada fora porque se perde lá no meio e a gente acaba não encontrando depois ou a gente acaba não vendo que a pessoa postou e acaba se perdendo e a gente não quer isso então lembre-se de colocar sempre tudo aquilo que vocês fizerem que tiver relação com os projetos das YouTubetes de colocar sempre no post que é sempre fixado no alto da página ele fica lá, fixo tá? então tudo tem que ser fixado lá se vocês tiverem alguma dúvida me escrevam aqui ou então lá na página do grupo a gente vai estar lá respondendo ou eu, a Cátia, ou a Rita tá bom? para qualquer dúvida que vocês tiverem e como sempre nós gostaríamos que todas vocês participassem quem faz parte do grupo quem ainda não faz parte do grupo também é muito bem-vindo ok? a participar desta nossa festa que o importante é a gente interagir e a gente participar e a gente comemorar juntas mesmo estando longe uma das outras mas o importante é a gente estar comemorando tá? é uma forma da gente estar de estarmos ligadas umas com as outras então é isso aí pessoal qualquer dúvida já sabem escrevam aqui ou lá na página do grupo que eu vou ter o mesmo prazer de responder vocês tá bom? beijo grande e até o próximo vídeo tchau meninas tchau